Fala pessoal, tudo bem com vocês? E hoje estamos aqui compartilhando mais um passeio que fizemos, né? É no dia 22 aí de janeiro Eu tô postando esse vídeo agora porque foi o tempo que a gente teve pra editar, né? Devido às correrias E se você gosta aí do conteúdo do nosso canal, né? Dos passeios que a gente tem compartilhado com vocês Aí deixa seu like, se inscreva no canal Pra dar aquela força, né? E a gente costuma colocar bastante aí em nossas viagens Muita coisa de animais E a parte mais caseira aí, né? Nossa rotina aí da família Enfim E chegamos aqui então em São Pedro Um lugar muito bonito Eu particularmente a primeira vez Estou frequentando esse lugar Achei muito top, muito top Tenho certeza que vocês aí que nunca, né? Tiveram oportunidade de conhecer Que conheçam Que vocês não vão se arrepender E se você adquiriu o ingresso na internet, né? Você na recepção apresenta o Valtium Mais um documento com foto Aí você recebe uma pulseirinha Coloca crédito e um cartão Que nessa data o limite era 300 reais Se você exceder esse limite Você pode recarregar em vários pontos dentro do parque Além de poder pegar também uma chave De um armário Pra poder guardar roupas e celulares E logo entrando no parque Já se deparamos com esse balde gigante E sem pensar muito Já entramos de baixo Para entrar no clima Também tem esse grande castelo Cheio de doces E lá você pode Adquirir saquinhos pequenos Médios ou grandes E se servir à vontade Com a variedade de doces Que tem Olá! 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 Aqui dentro do parque tem muitas piscinas e muitos toboáguas para crianças, para adultos, restaurante, enfim, vou fazer um tour, acompanha aí. Se inscreva no canal. 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 E aqui nessa piscina, pessoal, tem ondas artificiais, que é uma delícia. Você não quer mais sair. Agora está desligado, eles ligam de minutos em minutos, mas vale a pena de verdade. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí